Música Fala aí galera, beleza? Estamos de volta Bem-vindo a mais um vídeo E vamos continuar aqui Nós conseguimos rastrear o nome de uma mina aí Helena Tucci Vamos à procura dela lá Sem muita enrolação Onde você tá? Vamos lá a Leninha Deixa eu te achar Bom galera Muito obrigado por estar acompanhando os meus vídeos aí E não esqueça aí Se estiver gostando da série Comente aí, fala o que vocês estão achando Se o jogo tá bom, se o jogo tá ruim Eu sei que o jogo tem alguns defeitos Mas a história tá bem divertida Bem legal A dublagem também eu achei legal Tirando algumas partes que Alguns personagens falam que é de carioca O resto tá Nada contra os cariocas É que ficou uma mistureba Mas Tá bem legal Vamos continuar aqui Eu falei que vou fazer depois Mas fora Eu quero achar essa mina aí Quanto mais Tô louco esse carrão aí Ah o cara não passa Puta que pariu mano A Ubisoft podia arrumar essa porra Oh Bagulho vergonhoso isso Dignado com isso Ok Eu estou na Willis Tower O que conseguiu sobre a Helena Olhando essas atualizações de status Ela gosta de tirar foto dela mesma Ela fica fazendo cara de pato Cara de passarinho Ela também adora gatos Ela é uma franga Por que você está atrás dessa garota sem noção? Não estou Preciso encontrar o tio dela rápido E ela vai me mostrar o caminho Ok Tenho alguma coisa Ela postou uma foto hoje de manhã O traje do dia dela Cabelo preto e óculos E ela está mostrando uma mochila verde Obrigado redes sociais Já é um começo Continua procurando Coitadinha O que foi? Consegui os registros médicos dela Ela teve um aborto ano passado Isso deve explicar o terapeuta Por que tantos detalhes? Não preciso de um histórico, Clara Só do local Ei Eu só fiz uma busca e a informação apareceu Eu não controlo o conteúdo Espera Perfeito Ela acabou de postar um status novo Ela está dentro do Connelly Square É uma estrutura de vidro Está bem perto de você Muito bem Bom trabalho Agora deleta tudo Sou uma da de sec, Aidan Achamos que a informação pertence a todos Clara Relaxa Nós não mexemos com garotas inocentes Tá bom, Helena Sua vez Ah, já achei ela ali Ele chamou o pau de dinheiro Não era dinheiro não Muito interessante Vamos paquear você Pode isso Alô Senhorita Tucci Sou o doutor Hyatt do Chicago General Hospital Recebemos o exame de sangue do seu tio Angelo Mas ele só nos deu o seu telefone Sabe como podemos contactá-lo? É urgente Não, lamento Há anos que eu não falo com o meu tio Ok, obrigado, senhorita Espere Está tentando alguma coisa? Era o que esse nome da puta Quando dá uns copos É, e aí, tio Andy Helena Você precisa de ingressos de novo? Não, escuta Eu recebi uma ligação esquisita Eu acho que a polícia está te procurando O que? Sua ligação só tem uma pista para eles rastrearem Desligue agora Consegui Onde você está? Já te achei Cadê você? Angelo Tucci Aqui está você Eu vou te pegar Então passa para trás Angelo Tucci Esse cara está conduzindo A transferência de prisão Da minha testemunha Alguém está pagando Tute Paraí, para Para Para, fila da puta Alguém quer o meu nome Para, fila da puta Boa sorte Boa sorte com isso Vamos pegar esse carrinho aqui Eu já estou ficando nervoso O Bersin Encontrou ele? Estou rastreando A câmera dá uma virada estranha Vou desligá-lo antes que ele chegue Peraí, peraí Deixa eu pegar um carro melhor Não, eu sei não Vamos pegar esse aqui Tudo Olha, não tinha Esquecido ali ainda Tudo louco? Nossa, não vai demais A gente controla Vamos para, vamos para, pessoal Olha aqui, louco Olha na frente Nossa, eu só vi no zóio Ainda nem para ver Não tem quebrar sol Nessa tarde E aí, Angelo Acho que o risco é tudo Nossa, ele tá Derrote Vamos derrotar ele Como que eu vou derrotar ele? Preciso de um farol Alguma porra aí O que está havendo? Tá vendo? Que eu vou te matar Fica puta puta Esse bagulho não faz nada Esses luminantes Fica aí não Fica aí que é da hora Era para bater no cara Na era de mim não Você tá aí dentro Não Olha como é que eu vou derrotar o cara Não posso atirar Não dá para atirar de dentro do carro Tem que armar uma emboscada para ele aqui Não tem farol Não tem quebrar Porra, que mentira Joga ele para fora Ali Pode falar Parece que você acha Os inimigos Temos que pegar Pegar o caralho Preciso de ajuda Deixa comigo Estamos aqui Pega ele 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 Passa por cima dele, anda, vai! Passa, é? Que pariu! Tá errado isso aí, cara. O cara pode atirar de mim, não posso atirar de mim. O cara pode atirar de mim. Tira ele da queixa, vai! O que? Porra! Mata o pé ali, ele vai! O cara pode atirar de mim. Não, eu quase peguei ele. Joga ele pra fora da pista! Ai, ele desligou o bagulho! Cuidado! Beleza ele! Uaaaaaaah! Até eu me despedirei essa aí! Isso, eu vou falar das ruas de novo! Caralho, meu carro tá suado, mano. Vou matar logo o sudo da cunha, mano. Já explodi, já é. Olha lá, cara. A bateria do meu celular tá acabando de empurrar. Tô com a bateria. Tá com a bateria do meu celular, né? Na hora certinho, cara. Não vou morrer. Nossa, a situação do meu carro. É só ele, nossa, agora, né? Pega ele! Só porque eu falei. Acerta ele. Ele saiu do carro. É, eu também saí do carro. O babaca tá armado. Ai, caralho! Nossa, eu tô na alma. Pega ele! Pega ele o caralho que você pega ele. Caralho, galera. Tá falando aqui fugir, mano. Tá dando que ele tá muito colado em mim, mano. Sem mais transferência de prisão. Agora, preciso encontrar uma forma de entrar na prisão. E ficar cara a cara com a minha testemunha. Foi tenso essa aí, hein, galera. Foi tenso, foi tenso. Deixou. Dá uma melhorada nas minhas habilidades aqui. Vou dar uma... A bateria do meu celular, mano. Porque tá muito devagar. Que isso? Esse eletrônico. Não. Quero comprar esse aqui, ó. O helicóptero aí. O que mais tem aqui? Combate. Você ainda tem contatos na prisão? Eu já perguntei se eles podiam fazer do nosso cara escorregando o chuveiro. Eles jogam sujo, mas nem tanto. Eu vou ser preso. É claro que vai. Por que você tá fazendo isso? A testemunha que perseguimos? Não é ninguém. Ele só estava no lugar errado, na hora errada. Não estava me procurando. Não quero matá-lo. Só quero que ele saiba que posso ir atrás dele a qualquer hora e em qualquer lugar. Esse é um plano realmente terrível. Adorei. Eu vou encontrar um mapa do lugar. Eu diga quando você estiver lá dentro. Alguma dica. Meu telefone. Nossa, você tem problema. Você precisa se desconectar. Jordi, preciso do meu telefone. Vão confiscá-lo assim que eu entrar. Tá, eu sei. Eu tava só de zoação. Eu tenho o cara certo. Ele queria pagar. Você vai ter seu telefone. Bom, galera. Agora, pelo jeito, a gente vai ter que ser preso e entrar na prisão pra poder pegar o cara que tá querendo caguetar a gente. Na realidade, ele não tá querendo. Os caras tá forçando ele caguetar a gente. Vamos montar um save aqui. Ó, não sei se vocês repararam, mas abriu um ícone novo no mapa aqui, ó. Cadê o ícone? É esse aqui, ó. Contrato de exclusividade. Bom, mas isso aí vai ficar por uma outra parte, beleza? Valeu, galera. Por enquanto é isso. Até a próxima. E falou.